Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é super especial, eu nem sei como nomear ele ou como fazer uma abertura pra vocês. É um vídeo de agradecimento, é um vídeo pra mostrar uns presentes que eu ganhei, é um vídeo de compras, é um vídeo das melhores compras na Forever 21 que vocês vão ver. Então, só pra vocês terem uma ideia, é tudo isso em um só. Eu tava tentando, eu não queria gravar vídeos assim repetidos, parecidos, um seguido do outro, eu vou fazer um cronograma pro canal pra gravar e liberar assuntos diferentes, mas eu não podia segurar esse vídeo porque eu tava tão ansiosa pra gravar ele pra vocês, mostrar pra vocês, porque é tão genial e daqui pra frente eu faço um cronograma pra gravar assuntos diferentes, tá? Prometo. Mas vocês vão me perdoar, vocês já vão entender. Então, o agradecimento é o seguinte, eu comecei a conversar com a Amanda, que é leitora do blog, é uma das amigas, e a gente acabou ficando conversando muito mesmo, a gente fala pra caramba. E a Amanda queria me mandar uns presentes, eu já fiquei toda... Ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Aí eu passei tudo pra ela, e no outro dia ela veio assim, ai eu comprei umas coisinhas pra você na Forever. Coisinhas. Ela não tem muita noção de coisinhas. Coisinhas, né? Adorei. E eu fiquei muito, muito feliz com a caixa gigante aqui, a gente tava ansiosa com o código de rastreio esperando, conversando pra ver se ia chegar. E ela tinha me mandado umas fotos já, já tava possuída pelo ritmo ragatanga, e foi só alegria quando eu abri, né? Então, além de agradecer, mostrar pra vocês que eu ganhei, eu acho que vocês vão gostar do vídeo, porque assim, eu assisti 400 mil vídeos das blogueiras que foram na abertura da Forever 21, em São Paulo, no Rio, eu acho que eu vi só um ou dois. E eu fiquei meio decepcionada, porque assim, na minha cabeça, o que eu conhecia da Forever da gringa, porque eu nunca fui, né? Era assim, que a loja tinha muita peça diferente, e eu só vi uma peça diferente, que todas as blogueiras compraram, inclusive, e o resto era tudo igual, era tudo comum, assim, tal, pra isso é legal, mas é tipo mais uma Renner, digamos assim, né? Aí, então eu pensei, não, é Forever normal. Quando a Amanda me mostrou as peças que ela escolheu pra mim, aí eu vi que não era o problema da Forever, o problema é que elas não manjam, quem manja é a Amanda, a Amanda manja dos faranões, vocês vão entender vendo as peças. Então, eu já agradeci, eu quero agradecer mais mil vezes, a Amanda, muito obrigada pelo carinho, por dedicar teu tempo, por prestar atenção, por saber o que eu gosto, e por ter escolhido as peças com tanto carinho, você sabe que eu amei todas, e todo mundo vai entender quando vê as peças também. É, e por, a Forever tava uma loucura em São Paulo, né? No Rio também deve estar, pensa, no meio daquela loucura você ainda passou em mim. Então, muito, muito obrigada pelo carinho, tá? É, eu sempre falo isso, vou falar de volta, todo mundo que me manda comentário, que me manda e-mail, que me manda carta, eu amo, amo, amo esse retorno, então, muito obrigada pelo carinho de volta, é isso que motiva a filmar, a escrever, ver que tem gente do outro lado, que tem um monte de blog, que tem muito acesso, e não tem retorno, e eu tenho um retorno de vocês tão legal, é tão legal sentir vocês próximos que eu não sei nem explicar o quanto é especial, sabe? Porque eu tenho amigas de verdade do outro lado, várias amigas, é muito louco, e que vocês me conhecem tão bem. Enfim, vamos mostrar as coisas, então. Eu vou começar por umas coisas que não são da Forever, e depois eu vou pros da Forever. E assim, pra vocês não estranharem, a Amanda preferiu mandar as coisas com a etiqueta pra mim, porque se por acaso eu precisasse trocar e tivesse oportunidade, eu podia trocar. Não vou precisar trocar nada, porque tudo serviu perfeitamente, e é tudo maravilhoso, mas... e também a gente conversou e ela comentou, eu achei legal isso, que tem os preços, eu posso mostrar pra vocês, e vocês vão ter noção do preço das coisas, já que nada disso apareceu nos vídeos das outras blogueiras, então, acompanhem agora, tá? Começar com as peças que não são da Forever. Esse vestido camisão aqui, esse é da Riachuelo, e ele é no GG. E ele parece que é aquele meu da Marisa, só que ele tem um... ele tem um floral, só que mais laranja, e tem um fundo azul, que o outro é bem mais vinho, mais escuro, e esse tá escrito Brooklyn, e é muito minha cara, né? Eu achei esse mais delicado, por causa do azul do fundo, as flores são mais delicadas, e eu amei, e vou usar muito, intercalando os dois, pra não estragar nenhum nenhum outro. Adoro! A próxima peça é essa daqui, ó, uma legging, é preto e branco, ó, parece estampa étnica, né? De perto, você vê que são uns símbolozinhos, ó, tem mais, tem coraçãozinho, cheio de coraçãozinho, e eu amo coração. Preto e branco, dá pra usar muito, né? E ela é G, e eu acho que ela é da H&M, pelo que eu vi aqui na etiqueta, ó, e serviu bem tranquilo, e o tecido é bem molinho, bem gostoso mesmo. Então, próxima peça, da Aeropostale, esse moletom, eu já falei pra vocês que eu amo moletom, só que aqui em Curitiba só tem moletom, ah, bati na mesa, é esportivo, assim, sabe, tipo, adidas, assim, e daí fica difícil de fazer look, coisa assim, com esse tipo de moletom. Agora, esses mais diferentes que eu ganhei, dá pra fazer muito look. Então, esse eu achei muito lindo, porque ele é caído de ombro, ele é todo molão, assim, eu adoro cinza, e tem esse New York aqui com esse azul, metalizado, achei lindo demais, gente. Ele é muito gostosinho, muito, muito gostoso. E eu vou derrubar a câmera, já bati na mesa dez vezes. Vamos pro Forever, então. Tem primeiro uma sacolinha pequenininha, que não bastasse todas as roupas, né, ela também comprou, ela sabe, né, ela sabe, olha isso, olha essa argola, parece que ela é cravejada, mas é o banho dela, ó, ela é toda bem brilhosa, ela é grossinha, aparece bastante no cabelo, olha, eu nem gosto, quase, ela errou, detesto. E os brincos foram R$11,90 cada um, tá, tem mais um aqui, esse aqui eu achei muito iniga, porque, ó, fica penduradão, e eu não tinha nem um brinco com um branco, e esse é branco e dourado, eu amei ele, amei. Já vou falar que as bijus da Forever são super boas, então, eu acho que eu tenho um ou outro perdido, mas eu não sei mais o que é o que nas minhas coisas aqui, então agora esses eu sei que são de lá. vou começar pela sacolona magia aqui já matando todo mundo, tá? Esse é o moletom, e ele simplesmente tem um gato unicórnio, e não é só um gato unicórnio, é um super gato unicórnio, porque ele tem capa, e se ele tem capa ele é um super gato unicórnio. Gente, dá pra ser mais fofo? O meu cabelo hoje tá enlouquecido, e ele é todo peludinho por dentro, peludinho não, assim, é fofinho por dentro, quando eu tirei as coisas da caixa eu pensei, vixi, não vai servir, eu comecei a achar as coisas pequenas, e todas serviram, e ele fica até larguinho, gostosinho assim, muito lindo, já pensei em look até pra usar com ele, hoje eu ia usar ele, mas não tava tão frio assim, aí não rolou, fiquei chateada. Vamos pra uma peça de piriguete agora, essa sainha, eu também achei, cara, não vai cobrir meu bumbum, e cobriu, ela é molinha, muito gostosa, entrou tranquilo por causa do elástico e tal, o problema é que eu pensei no comprimento, mas deu certo, e eu acho que ela é tanto de usar no calor, quanto dá pra usar no fio, com meia calça e tal, então eu acho que vai dar pra usar muito, e a cor dela é muito boa, e eu não falei o preço, eu falei o preço do brinco, o moletom, deixa eu mostrar pra vocês, ele é G, e ele foi R$63,90, eu vi na Riachuelo agora, tem os modelos de moletom, e eles estão entre R$69,79, então eu achei o preço muito bom, ainda mais que a estampa é tão diferente assim, e a sainha, a sainha, também é G, e ela é R$28,90, muito bom o preço, né, e nossa, eu acho que vai dar com muita coisa, preto e branco não tem erro, né gente, né, então, agora é esse, vocês vão chorar comigo, chorar de diamante, por favor, olha esse top cropped, de manga comprida, e ele é daquele tecido que eu chamo assim, carinhosamente, de pele de foca, ele é brilhoso, e tem esses diamantes nessas cores diferentes, e eu achei maravilhoso, porque tipo, parece que é 3D o diamante, né, eu acho que é isso, e ficou lindo no corpo, sabe, nossa, achei muito legal, não ficou esticado, sabe, vai fazer barulho da cadeira, tá gente, peraí, que minha perna amorteceu, ai meu Deus, vou morrer, tá, então o cropped maravilhoso, lindo, mais um moletom, olha esse que fofura, gente, esse aqui, tem um perfume, aqui, eles estão assim, amassados, porque eu estava colocando eles antes de sair, tentando decidir, e ele é desenhado todo nesse brilho, que parece aquele, aqueles esmaltes, não é PAD, como que fala? Não é 3D também? Ah, vocês sabem do que eu estou falando, né, então ele faz esse brilho furtacor, sei lá, ele também é peludinho por dentro, esse aqui que eu fui ver o preço aqui para falar para vocês, e eu acho que ele é M, mas ele ficou mais larguinho ainda que o branco, se duvidar, 63,90 também, mesmo preço, então o moletom, eu amei, amei, e, não, acaba nunca, pois é, também pensei nisso, fiquei muito feliz, olha esse vestido, esse vestido também é demais, aí ele, marcado na cintura, e rodadinho, e agora a Tiffany está ouvindo um cachorro, e ela vai latir, Tichos, e ele fica curtinho, eu acho que vai ficar super legal, de meia calça, de coturno, e ele tem esse tigre aqui, parece aquelas coisas, aqueles uniformes de colégio americano, e escrito mil, e o Alê tem uma camiseta, que tem um tigre desse, eu falei que a gente vai andar iguais, que eu decidi isso agora, e ele também serviu, e ele é muito fofo, muito, fica rodadinho assim, muito menininha, sabe, eu adorei, e agora por último, mas jamais menos importante, porque inclusive eu usei agora de tarde, ah, eu não falei o preço do vestido, gente, qual que é o meu problema? Não sabe, não sabe se acalmar, né, não sabe seguir o ritmo das coisas, 44,90 o vestido, e por último então, a meleguem, magia, de tubarão, pois é, eu não sei se, eu já contei pra vocês aqui no YouTube, ou lá no blog, mas, falei já no blog, no Facebook, eu vou colocar no 50 fatos sobre mim, porquê e tudo mais, mas eu tenho uma paixão absurda, por tubarão e baleia, e a Amanda, sabia disso, né, não pode, olha essa calça, então, apaixonada por ela, e se não me engano, foi 34 e pouquinho, acho que eu tô lá no quarto, porque eu já usei mesmo agora, e tô encantada, é demais essa peça, tá, então, o que que eu queria dizer, o que que vocês acharam dessas peças, não são absurdas, eu não tinha visto nada disso por aí, então, Amanda, minha filha, você, você arrasa, de verdade, eu amei tudo, eu achei as peças mais diferentes, mais legais, e agora aguenta, né, que vai ter look com essas peças, até vocês cansarem, eu não fotografei do tubarão, mas eu vou pensar num look melhor, que eu saio muito correndo hoje, e é isso, são essas peças magias, esse presente absurdo, até agora tô encantada, muito, muito, muito obrigada, Amanda, e espero que vocês tenham gostado, do vídeo, e dos presentes, que eu amei, é isso, um beijo pra todo mundo, especial pra Amanda, e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!